Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui em uma manada de estegossauros e driossauros que irão perambular perante este território aqui para tentar chegar no nosso ninho prometido, a terra prometida, o santuário dos ninhos e por enquanto a gente está esperando mais drios e mais estegossauros chegarem aqui, então nem vou fazer a minha casa né, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a migrar e vamos nos preparar, temos alguns estegos aqui, alguns drios também, tem mais drio aqui ó, e tem um camara que vai guiar a gente, eu estou vendo dois seratossauros sentados de boa Eita, nossa, esse é perigoso, já vai sair aqui com carnívoro ainda Estamos começando aqui então a migrar, agora vamos ter que tomar todos os cuidados possíveis porque já temos alguns predadores ali atrás já tem dilofossauro correndo a toda velocidade e eu tenho que cuidar para não tomar rabada desse estegossauro aqui gratuitamente Lembrando que a gente está migrando aqui em uma manada do período jurássico, então com isso nós seremos atacados por seratossauros, alossauros, dilofossauros essa galera aí do período jurássico mesmo Já tem alguns dilinhos ali tentando pegar a nossa retaguarda aqui, o nosso flanco Vamos correndo aqui Eita, nossa, me quebrei Não, nossa, todo mundo se quebrou, velho Já começamos bem aqui com a perna quebrada Eu vou tentar ir para o lado Nossa, eu acho que o Dilo vai tentar pegar aquele drio ali ó Ah, chegou algum prote... Alguém quebrou a perna aqui também Está todo mundo quebrando a perna, velho Beleza O bom é que como o Estego aqui quebrou a perna A gente pode ficar perto deles aqui E aí tentar recuperar Opa, descemos aqui de novo Ok Vamos ficar mais ou menos por aqui ó Acho que é uma boa Ou de repente eu até faço uma toca e me esconda É o plano perfeito Ok, deitei aqui Beleza Ó, os Dilos foram embora ou pegaram alguém ali Não sei Bom, deixa eu dar uma olhada como é que eu estou 13, nossa Quebrei feio a perna Sinistro Eu estou me recuperando aqui ainda E parece que o Camarasauro está fazendo a proteção geral aqui junto com os Estegossauros Ó, os Dilos estão tentando aqui atacar nós E esse aqui detrás, eu acho que ele está com a perna quebrada também É aquele que caiu lá em cima Ah, beleza, por enquanto está de boa aqui ó Eu só tenho que me levantar e ir mais para cá Tentar ficar mais no meio aqui ó Pronto Agora a gente tem uma proteção melhor O problema é que se os Dilosossauros passarem correndo E dar uma mordida só A gente já era Então o bom é o Estego tentar dar uma rabada Alossauros ali atrás, eu não acredito Foi neste mundo que o primeiro grande assassino surgiu O terror do Jurássico O Alossauro Como é que eu estou aqui? Deixa eu ver Estou com 5 ó, daqui a pouquinho melhora Ah, vamos ter que sair Está todo mundo andando aqui já Não me abandone, Estego, por favor Nossa, eles estão indo ali pegar O Drillzinho com a perna quebrada Não Coitado, velho Olha isso Voltou aqui, beleza, obrigado Ele está indo lá Não me deixem, por favor Nossa, tem um Dilo ali Socorro Dois Dilos ali Não, por favor Alguém Alguém aqui em volta Agora aquele Estegossauro ali está protegendo O Drill Aí, veio outro Estego correndo Beleza Estamos sendo protegidos agora Eu vou ter que deitar, galera Sério Vamos deitar rapidão aqui Deixa eu ver como é que eu estou Estou com 3 É só recuperar e a gente sai correndo Opa Está vindo aqui Calma, Alossauro Calma Olha o Alali Agachado Ai, ai, ai Sorte que ele não me viu ainda Eu acho Beleza Deitei aqui, ó Atrás da pedra Enquanto isso O Estegossauro está lutando ali com os Alossauros Sinistro Pessoal, tem que me recuperar um pouquinho, velho Só um pouquinho Estou com 3 ainda Ó, está mandando ameaça Beleza Pelo que parece Os Ilofossauros foram seguir a manada lá Enquanto isso está o Opa Eita Ah, estou bem Vambora Corre, corre, corre Vai a toda velocidade Ih, ficou o drillzinho lá Já era Desculpa aí, drill Mas eu sou pequeno E não tenho como defender Desculpe Ai, estou com a galera de novo Perfeito Agora a gente vai tomar o dobro de cuidado aqui E também tomar cuidado Para não tomar uma rabada gratuita Como eu já falei, né Pode acontecer Mas vamos avançando aqui E olhando para os lados Ó, está cheio de drill aqui Então está tranquilo Estamos com a galera Estamos avançando aqui Adentrando a floresta E já escutei aqui Mordidas De Ilofossauro Eles tentaram Eles tentaram morder a galera Na verdade O Zalo também Estão tentando morder Acho até que morderam ali Um Estegossauro E a gente está avançando aqui Em companhia aos Dilos Que estão bem do nosso lado Vamos avançar aqui Dar umas corridinhas Beleza Por enquanto Eu estou tranquilo Em relação a Comida E bebida Mais ou menos A gente vai ter que tomar uma água Calma aí Deixa eu ver Tá Tem um Dilo Que eu acho que está bem aqui para cima Ah não Está ali ele Vamos passar correndo para cá Beleza Dribblei E agora a gente corre aqui Eu tenho que cuidar Para não ser atropelado Pelo Camara também Tem isso Tem algum Dilo aqui embaixo Não Ai Nossa Pulei bem na hora Mordi Não Ai 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 consegui escapar Eu pulei bem na hora Que o Dilo passou Velho Eu só não sei se ele mordeu Eu fiquei traumatizado Agora Se ele mordeu Eu consegui pular por cima dele Se não Ele só cruzou Para assustar mesmo Caraca Quase fui eliminado Velho Passou muito perto Mas eles estão bem aqui Ali tem um aliás Eles não desistem Eles viram que agora Eu dei bobeira Pode ser que eu seja o alvo deles Um passou ali em cima Ok Tem outro que eu acho que está aqui atrás até Mas vamos avançando Dá mais uma corridinha Com calma Com cautela Tá Eles estão ali E a gente vai correr para cá agora Vamos seguir Pronto Desviei Mas eles estão tentando Galera Eles dão uns gritos Passam correndo Ó aqui Mandei mais uma ameaça Opa A gente tem que cuidar Não só né Os vilos Mas os estegos também E o camaro né Porque se ele Se ele for dar uma corridinha É capaz de atropelar nós Ó e tem um estego Que está muito machucado aqui Ele está bem ferido Pelo visto ó Ele deve ter lutado contra Os alossauros Provavelmente Acabaram de chegar Os alossauros Mas felizmente A gente conseguiu Encontrar água aqui Que é o que a gente Precisa para sobreviver Mas os alossos Estão bem na nossa Retaguarda E eles estão se aproximando Os alossos Junto com os Dilofossauros ainda Ó tem um que tentou morder Rabada e rabada Que eu estou escutando agora Eita nossa Ainda bem que os Drill estão tudo juntinho Aqui né Pelo menos a gente Não perdeu ninguém Eu acho que na verdade A gente perdeu só um Aquele que quebrou a perna Coitado do cara Deve estar falecido Vamos andando aqui E observando A nossa retaguarda Para ver se a gente Vai ser atacado Por trás Mas também tem que cuidar Os lados né Porque eles podem Vim correndo Dar uma mordida E vazar Que nem aconteceu Mais ou menos com a gente Só que a gente Conseguiu desviar do Dilofossauros Olha só O alossauros Acabou de eliminar Ah não Ele mordeu ali O Drill Eliminou ele Nossa Agora sim A gente está começando A perder a galera Escutei mais uma mordida Aqui para o lado Eu acho que foi Dilofo Calma Vamos olhar Em volta aqui Não podemos perder o foco E tem um Pyro Raptor Andando ali Pera aí Aqui do lado Temos que cuidar A gente já perdeu um Vamos seguindo aqui Correndo a toda velocidade Quero tentar desviar aqui Dos Dos alossauros E dos dilos É bom em campo aberto Porque tipo A gente consegue enxergar né Ó tem um Ava ali ó Ó Tá vindo ali o O Olo Mandar ameaça aqui Olha só o Olo Não Olha ele vindo aqui ó Pulei por cima Aê Tchau pra ti Aalo Come grama aí Rapá A carinha dele Ó Estão vindo nervosos Atacando aqui Os Estegossauros Eu acho que o foco Na verdade Dos Nossa Pulei Nossa Velho O Dilo tentou me pegar E o Camara Passou lá a frente Eu pulei por cima Do Camara Loucura Mas bom O que eu estava dizendo É que eu acho Que o foco dos Alos São os Estegossauros E os Dilos Estão tentando caçar a gente Pelo menos Eu acho que é isso Mandei aqui Mais uma ameaça Se bem que a gente Viu um Olo né Eliminando Um Drill Mas eu acho que é porque O Drill foi pra cima do Olo E o Olo mordeu ele né Porque Logicamente Estava na cara dele Mas eu acho que o foco Mesmo é atacar Os Estegossauros No caso Os Alossauros E como eu falei Os Dilos né Podem querer pegar a gente Doze segundos depois Acabei de ser mordido aqui Velho Do nada Passou correndo aqui Vamos deitar Beleza Deitei O Dilo passou correndo Eu nem vi Foi muito rápido E aí agora que eu deitei Ele me eliminou Vocês viram também né Foi rápido demais Bom galera Então é com esse choque Que do nada A gente foi eliminado Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não conseguimos sobreviver Mas É assim a vida né Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E eu tô meio que Tipo Sem acreditar Porque foi muito rápido A gente é Drill né Uma mordida Eu achei na verdade Que uma mordida Já eliminaria a gente Mas pelo visto Precisou de duas No mínimo Mas muito é isso Valeu Muito obrigado Lembrando que tá tudo aí Na descrição Pra vocês entrarem No servidor do Prelude E valeu Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau